Hoje nós iremos aprender como importar um arquivo CSV, só que utilizando o Integration Services do SQL Server. Vamos lá, pessoal. Para importarmos um arquivo CSV utilizando o Integration Services, eu necessito utilizar o Visual Studio com os Data Tools do SQL Server. Iremos iniciar um novo projeto. Na categoria Business Intelligence existe a opção Projeto Integration Services. Vou definir o nome do meu projeto como SQLBI. E enquanto ele está criando o arquivo, nós podemos perceber que ele gerou ao lado direito um projeto do Visual Studio, onde tem opções e objetos específicos do Integration Services. Nessa área vazia aqui, ela tem a possibilidade de você adicionar qual o procedimento, qual o processo, a tarefa que você deve executar no Integration Services. No lado esquerdo tem a caixa de ferramentas, todas as opções e tarefas que você pode utilizar. Nesse caso, como nós iremos importar um arquivo CSV, nós iremos utilizar a tarefa Inserção em Massa. Veja que a inserção em massa nada mais é do que o próprio BookInsert dentro desse projeto. Clicarei duas vezes dentro da opção dessa tarefa e ele vai me trazer a seguinte situação. O nome, eu vou definir que é importar CSV. A conexão, o que é que ele vai utilizar aqui? Ele vai precisar informar em primeiro lugar qual o nome do arquivo, qual o nome do arquivo que eu vou utilizar para carregar esses dados. Nesse caso, o nosso arquivo CSV. Nova conexão. Todo arquivo, banco de dados, tabela, qualquer que seja a fonte de dados que você deseja importar, necessita criar sempre uma conexão. Então, nesse caso, nós iremos fazer uma conexão de um arquivo CSV. Arquivo existente. Procurar. Veja que eu vou selecionar o arquivo CSV. E ao clicar na opção Connection, eu vou informar qual é o nome do banco de dados que esses dados vão ser importados. Nesse caso, nós iremos utilizar uma instância do arquivo, ou melhor dizendo, do banco de dados SQL Server. Nós temos uma conexão já previamente criada. Que é, basicamente, da minha instância do SQL Server local. E eu vou solicitar para ele qual é a tabela que esses dados serão inseridos. O mais importante é identificar aqui o formato do arquivo que você utilizou para fazer a importação. Você precisa entender algumas características deles. Como, por exemplo, qual é o delimitador de linha dos registros. Eu vou colocar como LF aqui, devido a ter conhecimento do arquivo ser nesse formato. E qual é o delimitador de cada coluna. Então, ao invés de utilizar o padrão, eu vou utilizar ponto e vírgula, porque eu conheço que esse arquivo está nessa formatação. Outra coisa interessante é que, nas opções, nós temos como informar algumas propriedades também das características desse arquivo. Como, por exemplo, o CodePage. Eu sei que esse arquivo, ele está no formato UTF-8. Então, nós podemos utilizar aquele código 65001, no UTF-8, que inclusive foi informado em um dos nossos outros vídeos que nós temos aqui no canal, como fazer a inserção dessa importação utilizando o Booking certo. É basicamente a mesma coisa. Ele vai utilizar esse comando, só que dentro de um projeto do Integration Service. Veja que eu posso utilizar também quantos registros vão ser salvos por vez, em um pacote de inserções. E posso informar também que ele não vai considerar a primeira linha do meu arquivo, porque a primeira linha é o cabeçalho. Então, tendo essas situações configuradas, basta dar play no projeto e ele vai executar todo aquele procedimento. Veja que ele só tem um procedimento de importação de dados. Percebam que entrando no meu SSMS, eu vou identificar os registros inseridos na minha tabela. Mas caso eu necessite que toda vez que o Integration Service exclua os registros já existentes, para que após essa exclusão ele insira os dados importados do CSV, eu necessito adicionar mais uma tarefa ao meu projeto do Integration Service. Vou adicionar a tarefa de executar SQL. Vejam que eu posso também alterar o nome da minha tarefa. Nesse caso eu vou dizer excluir registros. Outra informação que eu vou dizer é qual a conexão eu vou utilizar para a minha instância SQL Server. Vejam que nesse exato momento eu estou configurando a minha tarefa para que envie um comando SQL para deletar os registros da minha tabela antes que eu insira novamente importando o meu SSV. delete from, nesse caso, o nome da minha tabela. Nada mais para configurar. E vou conectar essa tarefa à outra, porque é uma sequência. Ele primeiro vai executar o excluir registros para depois importar os dados. Percebam que nesse exato momento ele está excluindo os registros e depois importando os dados. Outro recurso interessante é que ele exibe toda a etapa executada pelo projeto. Então percebam que a primeira tarefa foi executada para deletar os registros da tabela e a segunda foi executada para inserir os arquivos do CSV utilizando o Bookinsert, que é a tarefa de importação em massa do SQL Server. Então a informação de início e conclusão do procedimento completamente executado, executada ele mostra etapa por etapa dentro desse recurso dos resultados da execução. O Integration Service é uma ferramenta muito importante e aprendemos como é fácil importar um CSV utilizando seus recursos. Espero que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se inscrever no canal.